Música Tem que ser muito retardado mesmo pra isso né Olha aqui, olha isso Música Música Você tem uma 10 aí pra emprestar pro João? Uma chave 10? Tem uma 10 aí Música 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 Aqui é foda. Aqui é onde o filho chora e a mãe não vê. Dá um like no canal do Rodrigo. E aí, Pedrão, parabéns, 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 sou incapacito. Vai, Rodrigo, vai, Marcelo, por em cima dela. Subo tudo. Eu já dei uma subida já cedo. Viu como é que faz? Forçou, forçou, filma aí, parabéns, você mostrou agora que os velhos sabem, parabéns. Os velhos é maravilhoso. É, é experiência. Pai, então eu tô na turma dos velhos também. Parabéns, 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 parabéns. Para, 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 para. Vai, 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 vai. Tá enroscado a pedaleira. Tá enroscado a pedaleira, para. Peraí, vai. Para, porfudinho. Tá enroscado a pedaleira. Pega a linha, pega a frente, ela sai. Peraí. De novo não, hein. De novo não, hein. Quem que em sã consciência faz isso? Podia tá pulando carnaval, podia tá em casa dormindo, podia tá no shopping, podia tá no cinema, podia tá fazendo tanta coisa. Mas estamos aqui, sofrendo, porque aqui a gente gosta, tudo ensopado, quero ver como que eu vou fazer para entrar no carro com esses toalhas, mas a gente gosta. Vamos fazer o curso. Vamos embora, né. A folha tá chegando. Vamos lá.